Fala pessoal, beleza? Pessoal, trazendo mais um vídeo aí pro canal, desta vez vou apresentar pra vocês aí o novo projeto, que é a pistola Spring M303, pra quem estava pedindo aí um projeto em tamanho menor, então agora temos essa pistola aqui, ela tem um comprimento mais ou menos de 34 centímetros, mais ou menos de comprimento, o magazine dela fica aqui na parte da frente, removível, ela tem essa um pouco de aparência de submachine, sistema de disparo é mola, aqui você faz o engatilhamento, sisteminha de alavanca, aqui na parte de cima eu coloquei um pequeno trilho pra alça de mira, e aqui na frente tem a massa de mira, com um pequeno parafuso pra regulagem de altura. Coloquei um sisteminha de hop-up parafuso aqui na parte da frente, a pontinha laranja, que eu fiz esse detalhe, baseando aí no projeto original, na verdade esse projeto aqui eu encontrei aleatório na internet, e resolvi fazer a minha versão e postar no canal. Aqui tem todos os detalhes, foi fabricado em plástico PS de 2mm, algumas partes internas são as peças Gans Toys em 3D, feita em impressora 3D, que já expliquei aí no canal para mostrar como que funciona essas peças. Essa arma aqui segue o mesmo princípio, dá para você fazer usando as peças Gans Toys, para adiantar o trabalho, ou fazer tudo manualmente, como os projetos anteriores que eu postei aí, que eu postei no canal, feito manualmente. O princípio de construção é o mesmo, você vai cortar o plástico, colar, cortar peça por peça, e assim conseguir montar aí o seu projeto. Vou mostrar para vocês o desenho. O desenho vai ficar basicamente assim, geralmente eu colo uma folha na frente da outra, sobra um pequeno espacinho de impressão aqui, mas isso é fácil de completar com lápis e régua. O legal desse desenho pessoal, é que o sistema de gatilho é um sistema simples de construir. Basicamente você tem o gatilho, que tem uma alavanca em cima, e aqui você tem a trava do pistão. Então é constituído apenas de duas peças, considerando a largura do desenho, que geralmente ele tem 25 de largura, a arma em si, geralmente a parte interna aqui, ela tem 25 para acompanhar o cilindro que é de PVC de 25, e aí você cola as chapas laterais, dando 29 no total. Então são uma chapa de 25 a largura, com uma de 2, com mais uma de 2. O funcionamento ficou bem legal pessoal, isso aqui está alcançando praticamente 30 metros de distância, considerando que o cano é curto e o sistema de pistão também é curto. Aqui eu coloquei uma mola M100, então pode colocar uma mola M90, a M140, que vai dar para disparar tranquilo, sendo que a mola M90 e M100 elas são mais mole, é mais fácil de você engatilhar. Se você colocar aqui uma M100, engatilha facilmente. Se eu colocar uma M140, vai ficar um pouco mais duro o engatilhamento. Vai ter mais potência, porém o sistema tem que ser bem colado. Quanto mais dura a mola, mais reforçado O sistema tem que ser o sistema, ou sua arma vai desmanchar nas suas mãos. Então é basicamente aqui, pequeno cano, o cano interno ficou com cerca de 150mm, 15cm, cano interno, cano externo PVC de 20mm, sistema de pistão em escala real. Esse desenho está em escala real, então se você observar aqui o tamanho do sistema de pistão, considerando o tamanho da arma, alcançando 30 metros, está com uma boa potência. Então aqui, cano de 25mm, cano de 20mm interno, aqui na cabeça de pistão é a borracha Guns Toys. Sisteminha de hop-up aqui do Shell é peças Guns Toys. O Magazine também foi desenvolvido por mim. Aqui eu coloquei a trava, só puxar e solto o Magazine. Esse Magazine é o padrão construção 3D Guns Toys, porém já mostrei como fazer o Magazine manualmente também. Eu vou desmontar, para que vocês vejam internamente como que essa arma ficou. Depois eu vou montar novamente e fazer uns disparos rápidos aqui, para que vocês vejam o funcionamento. Então essa pistola aqui pessoal, M303, ficou com um funcionamento muito bom mesmo. E com um bom desempenho. Praticamente a construção aqui, 90% é tudo manual mesmo. Corte de peças através de estilete. Após a medição aí do desenho. Lateral removida. Eu coloco pequenos parafusos aqui, como vocês podem ver. E faço pequenos furos nos locais específicos. Então aqui tem uma chapa de 2, eu colo mais um pedacinho de 2. Vai ficar com 4, eu faço o furo. Coloco um parafusinho de 1.6 de diâmetro externo. Então vamos lá pessoal. Aqui nós temos sistema de pistão. PVC, não foi nem pintado ainda. Sistema de pistão. Esse hop-up aqui é uma peça Guns Toys. Essa peça aqui, já demonstrei para vocês, é a peça que recebe a bolinha do magazine. Porém ela não deixa a bolinha nem para um lado nem para o outro, porque tem um sistema mecânico aqui dentro. Gatilho. Então o gatilho nós temos aqui apenas duas peças. Olha o movimento. Então aqui nós temos uma alavanca que trava no pistão. Tem uma mola aqui atrás. Então ele faz isso aqui. Aqui na frente tem a borrachinha Guns Toys também. Feita em 3D. Então ela recebe a bolinha, segura a bolinha. Quando o cilindro vem com a velocidade aqui, ele empurra a bolinha. E aí faz o disparo. O sisteminha de pistão é praticamente... Temos um rasgo aqui no cano. Fechado com borrachinha. De câmera de bicicleta. Então quando o sisteminha de hop-up desce sobre ele, ele faz... Tem uma pequena saliência que faz a bolinha girar. Vou tirar aqui o guia de mola. Que vocês vejam. Então aqui nós temos a mola MCM. Guia de mola. Tirar aqui o sistema de pistão. Então nós temos aqui. Cabeça de cilindro aqui. Peças dentro dos toys. Alavanquinha também. Feita em 3D. É possível fazer tudo manualmente. Usando chapas de PVC. Colando para fazer a alavanca. Aqui você pode usar madeira. E um caninho com diâmetro externo de 6 e interno de 3. Você vai colar mais ou menos uns 15 cm adentro. Fazer um pequeno rasgo aqui para colar a alavanca. Aqui atrás tem um pequeno rasgo no cano. Essa peça aqui. Ela serve para guiar pistão. O cilindro. Dentro da arma. Então ele vai ter... Ele vai ser guiado por aqui. Então ele não vai sair da posição que deve ficar. Vai correr sempre nessa posição. Veja que a parte aqui é reta. Então ele vai correr de forma exata. Aqui na cabeça de cilindro. Tem essa peça que eu desenvolvi em 3D. Que é borracha. Então ela é responsável. Vou levar o ar até o final do cilindro. Aqui eu faço uma pequena lubrificação com silicone líquido. E aqui faz o encaixe. Você tem um resultado aí do funcionamento da arma. Então é basicamente isso. Essa peça aqui pessoal é para guia. Do cilindro. Também fiz em 3D. Aqui se você colar manualmente duas chapas de 2. Você vai também ter o guia. Com a distância de 25 por cano. Ficar retinho. Aqui é onde vai sair a bolinha. Caninho interno. De 6 externo por 8 interno. PVC de 20. Então é isso pessoal. Esse aqui é o novo projeto. Pistola M303. Vou fazer a montagem. E fazer uns disparos aqui mesmo próximo. Para que vocês vejam como está o funcionamento desse projeto. Quem quiser se aventurar em tentar construir. Vou deixar o desenho para download gratuitamente. Mas o projeto do canal aí com desenho grátis. Para vocês. Então aqui fiz a montagem. Parafusar aqui rapidamente. Pistola parafusada. Agora vamos colocar umas bolinhas aqui. Em magazine. Fazer uns disparos. Só para vermos o funcionamento. Adiantar aqui a colocação das bolinhas. As bolinhas parafusadas. Gatilha. Volta até o final Não tinha subido uma gasinha em total Gatilha, volta até o final Faz o disparo Pra vocês notarem A potência que ela ficou Você escuta o Barulho Chega até Ter um pequeno Tranquinho aqui Quando ela chega no final Então é isso pessoal Ficou com o funcionamento Muito bom mesmo Devido ao tamanho dela O alcance está excelente Então se você for construir Esse projeto Siga aí O desenho A escala Do desenho Que você vai ter um resultado bom Na verdade você pode também Adquirir comigo as peças 3D Para a construção do cilindro Pistão A peça que recebe as bolinhas Não deixa as bolinhas caírem Basicamente Um padrão aí Que eu sigo hoje De construção Com essas peças 3D Quem tiver interesse Entra em contato aí Deixa um e-mail aí Que eu respondo Tá E você pode adquirir as peças 3D Para adiantar a sua construção Ou Você pode fazer tudo manualmente Com muita paciência aí Pessoal Então é isso É o novo projeto do canal Vou colocar o desenho Na descrição do vídeo Continue acompanhando o canal Guns Toys Deixe seu like E até o próximo vídeo Valeu